E aí, tudo bem? Pronto pra voar? Abre os braços, dobradinho pra frente. A câmera vai estar aqui, sempre lá na câmera, sorrindo. E aí, bora voar? E aí, você vai entrar por último. Olha lá. Peraí que ele vai te filmar, peraí. Ah, tá tudo colegrafo. Vai lá. Olha aqui, tchauzinho. E aí, bora voar? E aí, bora voar? Ae! Bora virar era. Não pode se desistir? Já foi. Valeu, bom salvo. Ae! Daqui a pouco é nóis ali, ó. Vamos lá? Ó, detalhe do caminho. Ok. Quer ir agora? Não. Boa salva. Tchau, tchau. 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 Valeu, show de barro. Valeu, 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 valeu. Demais. Curtiu? Demais. Você que tá pilotando, hein? Eu? Se eu puxar. Deixa ele reto pra depois. Tá. Uh! 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 Hum! Uhhh! 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 Certo. Gostou? Tô pegando! Maravilha pelo salto. Vamos pousar ela agora. Ela foi lá, saltou, dirigiu para Quientaslane. Eira. Oi! 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 Tá bom! Não vai lá morando bem! Oi! Oi! Obrigado!